Fala galera, beleza? Ricardo é um gato. E no vídeo dessa semana nós iremos falar sobre os diferentes tipos de pentest. Então é um tema bem legal aí para entender como funciona o serviço de pentest. Não existe só um tipo de pentest, existem vários tipos. Eu vou falar dos principais. Tem um que é coisa de filme e é muito legal. Vou contar experiências que a gente já teve nos mais diversos tipos de pentest. Então é um tema aí bacana para quem curte Cyber Security, Segurança da Informação, Pentest, Hack, enfim. Vamos lá então. Bom, antes de a gente falar sobre os diferentes tipos, é importante a gente entender por que uma empresa coloca pentest na sua estratégia de segurança. Por que uma empresa investe em serviço de pentest? Qual que é a importância disso? E para a gente explicar isso, é mais fácil entender a lógica por trás desse tipo de consciência. As empresas estão cada vez mais ligadas que a forma mais efetiva de proteger os seus ambientes é conhecendo as suas fraquezas. Essa frase pode parecer meio clichê, mas é a grande realidade. O pentest é uma abordagem, é um approach diferente. Não é uma solução de segurança que você implementa lá e vai confiar que ela vai estar defendendo. Não. O serviço de pentest é um serviço executado por humanos, não é automatizado. Ele é um serviço que pessoas vão estar testando com a perspectiva de um atacante, né? O que pode ser encontrado de vulnerabilidade naquele ambiente, quais são, o que está exposto daquele ambiente do cliente, como que a gente pode identificar, explorar vulnerabilidades, qual impacto que essas vulnerabilidades vai ter naquele ambiente. Então, é muito mais inteligente para uma empresa investir em segurança, em soluções, em controles defensivos depois de fazer um pentest ou fazendo essa análise antes, do que fazer isso simplesmente botar a solução lá e confiar que ela está segura, né? Então, é importante e as empresas têm percebido isso. Um detalhe, né? Você pode ver muitas empresas grandes que já foram hackeadas e já tiveram vazamento de dados, enfim. Você pode ver que elas têm capital, elas têm dinheiro, elas investem em segurança, tem time defensivo, tem tudo. Internamente, ainda assim, são hackeadas, né? Então, quando começa a colocar esse approach do pentest dentro da estratégia de segurança, fica muito mais difícil dessas empresas sofrerem esse tipo de vazamento, esse tipo de ataque. Por quê? Porque o pentest vai simular exatamente isso. Num projeto de pentest contratado pela empresa, o serviço de pentest vai identificar vulnerabilidades, falhas, vazamento de dados, tudo isso, a empresa vai ter isso como melhorias, pontos de melhorias para resolver e melhorar a segurança do seu ambiente. Então, tornando o ambiente muito mais seguro. Então, como que o pentest pode ajudar uma empresa, né? Os resultados de um serviço de pentest vai melhorar a segurança do ambiente, porque a empresa vai aplicar novos controles de segurança, vai melhorar o que não está funcionando, vai ver pontos cegos ali que não estavam visíveis, né? E vai identificar vulnerabilidades que não tinha conhecimento que tinha. Além de ver também o impacto que uma vulnerabilidade tem naquele ambiente. Então, às vezes, a empresa investiu milhares de reais numa solução e aí tem uma vulnerabilidade que coloca tudo isso a perder, né? Então, quando a empresa passa a ter esse conhecimento, ela passa a entender melhor o ambiente e consegue alocar melhor os seus recursos de segurança, de uma forma muito mais inteligente. Bom, falando um pouco de metodologia, na DSEC a gente tem a nossa própria metodologia de execução, né? Então, a gente utiliza a metodologia de mercado também, mescla isso com o que a gente tem de know-how interno, mas esse é um modelo que a gente desenvolveu. Esse modelo foi desenvolvido pela DSEC, então, aqui a gente tem os riscos detectados, ou seja, o nosso objetivo durante os pen-tests é identificar riscos, identificar vulnerabilidades e levar isso a ser um risco tratado, ou seja, a ser um problema solucionado ali, né? Então, a gente traz a consciência disso, a visibilidade disso para o cliente e ajuda ele a resolver esse problema para tornar o seu ambiente mais seguro. Como que a gente faz isso? A gente tem a fase de mapeamento, que é identificar superfície de ataque, só que independente do tipo de pen-teste que a gente está fazendo, sempre vai ter uma superfície de ataque, seja um pen-teste mobile, web, enfim. Depois, a gente vai fazer os testes de segurança, então, aqui a gente vai realizar os testes, identificar vulnerabilidades, explorar, enfim. E depois a gente vem para essa fase aqui de priorizar a criticidade, né? Ou seja, mitigação de riscos, ou seja, identifiquei vulnerabilidade, qual o impacto que isso tem no ambiente? A gente vai fazer uma prova de conceito, não é só reportar a vulnerabilidade para o cliente, ó, possivelmente tem uma falha aí. Não, a gente faz uma prova de conceito, mostra qual o impacto que aquilo tem no ambiente, dessa forma a gente consegue também já ver o que é mais crítico, o que precisa ser resolvido mais rapidamente, e informar o cliente nessa sequência correta, para que o cliente possa tomar as devidas providências, corrigir, e depois a gente faz o reteste, ou seja, o cliente corrigiu, falou, tá corrigido, aí a gente faz o reteste, vê se realmente foi corrigido, em alguns casos a correção ainda tem falhas, a gente consegue mostrar que dá ainda para burlar, ou para continuar vulnerável, de alguma forma, e aí o cliente corrige novamente, e aí a gente valida que realmente o risco foi tratado. Ok? Então essa é a metodologia que a gente utiliza aqui. Bom, vamos falar sobre modalidades de serviço de penteste. Aí a gente tem modalidades de execução, ou seja, você pode fazer o penteste remotamente ou presencialmente, ou seja, você está alocado lá no cliente, ou você faz em qualquer lugar do mundo, só precisa de um acesso à internet. O modo remoto está cada vez mais comum, depois da pandemia ficou totalmente remoto, então vocês vão ver que vários pentestes que antigamente eram muito feitos de forma presencial, hoje a gente já consegue executar de forma totalmente remota. Ok? E tem as abordagens. As abordagens a gente pode dividir entre black box, gray box e white box, ou seja, caixa preta, caixa cinza e caixa branca. O que seria essas abordagens? Na caixa preta, no black box, esse tipo de teste, o cliente não passa nenhuma informação sobre o ambiente. Então, normalmente você tem, sei lá, só o nome do domínio ali, que você vai testar e tal, e a partir disso você tem que realizar seus testes sem nenhum detalhe do ambiente que vai ser testado. No gray box, o cliente passa algumas informações, então é um nível de informação parcial. E depois a gente tem o white box, que é um nível detalhado de informação, ou seja, o cliente informa bastante detalhes sobre o ambiente que vai ser testado. Então, esse tipo de abordagem vai depender muito do que o cliente está buscando, do qual o objetivo do pen test quando ele está contratando esse tipo de pen test. Vai ficar mais claro entender isso em cada tipo de pen test ao contar alguns casos aí para vocês e mostrar a diferença de forma prática, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa diferença aí, porque cada tipo de pen test pode ter na versão, pode ter na versão, né, pode ter numa abordagem black box ou numa abordagem gray box, enfim, o mesmo tipo de pen test. E aí é interessante a gente ir explicando essas peculiaridades aí para isso ser alinhado com o cliente também na hora de você fazer a execução, ok? Vamos lá então. Vamos começar pelo primeiro tipo, né, o tipo de pen test externo. Esse é o que eu mais gosto, é o que eu mais fiz aí em toda a minha vida e é o que a gente mais vende aqui na DSEC também. Pen test externo, eu diria que é o tipo de pen test que toda empresa tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Por quê? Esse tipo de pen test tem como objetivo identificar a superfície de ataque externa da empresa. Então, assim, a partir da internet, você identificar, mapear tudo o que você conseguir sobre aquela empresa. Então, é a mesma visão de um atacante que está de fora falando, pô, vou atacar aquela empresa, né, ou alguém que está, sei lá, buscando sistemas na internet acaba esbarrando no sistema dessa empresa porque está exposto. Então, esse tipo de pen test consegue identificar toda a superfície de ataque da empresa para a gente poder realizar os testes nessa superfície de ataque e identificar vulnerabilidades ali. Então, é, assim, um baita tipo de teste aí que toda empresa tem que fazer porque ele vai te dar uma visão, uma visibilidade de como está o nível de disposição da empresa através da internet. Então, a execução desse tipo de pen test é totalmente remota, ou seja, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, né, só precisa de uma conexão à internet. E a abordagem, ela pode ser tanto black box quanto grey box. Vou explicar a diferença. Normalmente, um pen test externo, ele é feito na modalidade black box, ou seja, o cliente, ele te passa só o nome do domínio, ó, esse aqui é o nome do meu site, né, e a partir disso, você vai fazer todo o levantamento de informação. Você vai identificar blocos de IP, ASN, endereços IPs, tudo que você conseguir encontrar, aplicações, serviços ativos, qualquer sistema que estiver relacionado a essa empresa, a gente vai mapear usando diversos tipos de técnica. E aí, depois que a gente coleta todo esse monte de informação, aí a gente começa a fazer os testes de segurança em todo esse ambiente, a fim de encontrar pontos de vulnerabilidades, né. Então, é normalmente assim que funciona esse teste. Pô, Ricardo, como que funciona, então, na modalidade grey box? Na modalidade grey box, só pra você entender alguns casos, ele continua sendo meio que um teste black box, digamos assim, porque o objetivo vai ser o mesmo. Só que, no grey box, o cliente, ele pode te passar alguns blocos de IP. Então, alguns casos que a gente já teve do penteste externo ser grey box, é o cliente passar blocos de IPs das filiais espalhadas pelo Brasil, por exemplo. Então, o cliente está contratando um penteste externo pra ter toda essa visão, mas aí ele fala, olha, eu tenho, sei lá, 50 filiais aí espalhadas pelo Brasil todo, pelo mundo, enfim, e eu quero passar o IDCP de cada um dessas filiais que eu tenho aqui também pra englobar nesse penteste aí. E aí a gente tem uma informação parcial, ou seja, o cliente só passou o endereço de IP, a partir disso a gente busca mais endereço de IP, mais blocos, mais domínios, essas coisas, com base nessa informação. Então, esse tipo de teste pode ser também black box ou grey box. Ok? Bom, vou contar alguns casos aqui de penteste externo. A gente já fez muito penteste externo e, assim, é meio que natural, né? O que acontece no penteste externo, normalmente, da perspectiva do atacante, é que a gente acaba sempre encontrando vulnerabilidades em algum serviço, subdomínio, algum IP que a gente identificou ali que tem ligação com o ambiente principal, nem sempre a gente vai entrar pelo ambiente principal. Às vezes a gente encontra uma falha ou outra no ambiente principal, mas a falha que dá acesso ao ambiente que faz a gente chegar, normalmente ela não está no ambiente principal. Por quê? O ambiente principal, o mais crítico ali, a empresa tem um foco maior, as soluções de segurança estão tudo ali, foco naquilo, mas a empresa tem um ambiente completo, né? Então, esse tipo de penteste permite a gente identificar, encontrar esses pontos cegos que a empresa não consegue enxergar diretamente e, às vezes, é uma aplicação, às vezes é um serviço. Então, a gente já explorou o serviço que deu acesso a uma aplicação daquela aplicação no subdomínio, levou para o ambiente principal, já teve aplicação que a gente vazou credenciais, daquelas credenciais a gente usou para autenticar em um outro sistema, fez reuso de credenciais que aí aquele sistema tinha uma outra vulnerabilidade que a gente conseguia explorar, ganhar acesso àquele servidor, daquele servidor tinha o mesmo segmento do servidor principal. Às vezes, do penteste externo a gente consegue chegar a um ambiente em cloud, às vezes, do penteste externo a gente consegue chegar a um ambiente interno da empresa. Então, tem N situações que a gente já passou em penteste externo, mas é muito legal, é o penteste que eu mais gosto de fazer, porque você vai assim, do zero mesmo, zero informações ali, a chegar a um nível de ter acesso ou ter o controle do ambiente ali a partir da internet. Então, é um tipo de teste bem legal e muito importante para as empresas, ok? Vamos para o próximo. O próximo é o penteste interno, no penteste externo a gente está mapeando através da internet, na perspectiva de alguém de fora ali. No penteste interno a gente vai mapear a perspectiva de alguém que tem acesso à rede interna da empresa. Então, grandes empresas podem ter acesso de colaborador via VPN, podem ter acesso local lá, que a empresa trabalha em uma sede e as pessoas estão conectadas em um cabo de rede lá, todo mundo trabalhando ou no Wi-Fi, enfim. Mas o penteste interno está todo mundo dentro da mesma rede. Normalmente, as empresas, elas têm às vezes parte do ambiente físico, e hoje parte desse ambiente está remoto, porque depois da pandemia muitos colaboradores, a empresa ficou, tipo, vai funcionar tanto remoto quanto fisicamente. Então, quem quiser trabalhar na operação física, quem quiser trabalhar na operação remota. e aí tem VPN para quem está remoto. Muitas empresas têm VPN para terceiros, ou seja, um terceiro que presta um serviço para a empresa, ele tem um acesso a VPN para poder fazer uma função X e aí pode estar nisso também. Qual que é a importância de um penteste interno? No penteste interno, a gente faz um teste da perspectiva de alguém que tem acesso à rede, seja um acesso via VPN, seja um acesso num computador lá, fisicamente dentro da empresa, enfim. E aí, esse teste, ele também pode ser feito de forma presencial ou remota. Se for presencial, normalmente você vai estar na sede da empresa. Aí pode ser também black box ou gray box. No black box, por exemplo, a empresa pode te dar um cabo de rede, e falar, beleza, conecta aí, você começa o penteste a partir desse cabo de rede. No gray box, a empresa pode te colocar num terminal, numa estação de trabalho padrão ali para fazer teste com o mínimo de acesso possível para falar, você vai partir dessa perspectiva, desse nível de acesso. E remotamente, a gente também consegue fazer via VPN. Então, a empresa fornece uma VPN para você ter acesso àquela rede interna. E a partir daí, você pode fazer também black box, ou seja, conectou na VPN, aí está valendo, a partir dali, você cai num segmento de rede, aí começa o penteste. Ou gray box também, porque aí a empresa fala, olha, você conecta na VPN, aí na hora que você conectar na VPN, eu te dou um acesso a um RDP, um acesso básico ali também, o mínimo possível para você fazer dessa perspectiva também. E às vezes a empresa pede para fazer os dois tipos. ela fala, olha, eu quero que você testa também nessa perspectiva black box, mas também vou te passar um acesso para o gray box. Mas ela quer também a perspectiva black. Aí a gente faz as duas perspectivas. O objetivo desse teste é identificar a vulnerabilidade no ambiente interno. Quando o ambiente tem AD, controlador de domínio, por exemplo, tem às vezes o objetivo de se tornar um domain admin, ou seja, controlar todo esse ambiente. E quando não tem domínio, normalmente a empresa comprometer a segurança dos sistemas internos, aplicações, o que a gente conseguir encontrar. normalmente o ambiente interno ele é um pouco mais vulnerável que o ambiente externo, óbvio, né? Por quê? Porque existe essa falsa sensação de que você já está dentro do ambiente, você precisa estar dentro do ambiente para poder fazer alguma coisa ali. Então, às vezes, não existe essa consciência de que, sei lá, alguém que tem um acesso mesmo que mínimo, ah, para que o cara vai tentar pular de segmento? Para que o cara vai tentar acessar os outros sistemas? Como que ele vai descobrir isso? E aí, quando a gente faz esse tipo de teste, a gente mostra que, às vezes, um acesso básico, a gente consegue comprometer todo o ambiente. Então, já teve os pentests internos que a gente fez, na verdade, sim, a maioria dos pentests internos que a gente faz, a gente consegue domém admin, consegue controlar todo o domínio, teve pentest interno que a gente fez que a gente controlou toda a cloud do cliente, né? Através do pentest interno a gente conseguiu domém admin, depois conseguiu controlar a cloud, depois conseguiu controlar todos os VMs, todo o sistema de virtualização, data center. Então, dá para fazer muita coisa em um penteste interno. Mas o objetivo é esse, o que o cliente quer, o que ele espera desse tipo de teste é entender quais são os riscos da perspectiva de quem está conectado na rede. E depois, a gente também fornece tudo o que foi feito para o cliente e protegendo esse ambiente. Outro tipo de penteste também muito consumido é o penteste web. Esse aqui, sem dúvidas, eu diria que é o top 2. A gente tem o penteste externo top 1, o penteste web é o top 2 e o penteste interno é o top 3. dos mais vendidos e o que as empresas mais consomem. No web, normalmente ele é feito de forma remota, então, a partir da internet, a abordagem pode ser black box, gray box e white box. A ideia aqui é identificar o máximo de vulnerabilidades em uma aplicação específica. Então, você não vai ficar buscando subdomínios, não, o foco vai ser na aplicação. Então, eu tenho um sistema aqui, esse sistema a gente vai testar de forma não autenticável, ou seja, sem ter nenhuma credencial, a gente vai verificar a segurança nessa perspectiva, depois normalmente a gente verifica ele da perspectiva autenticado, por isso que às vezes é gray box também, e às vezes a gente pede dois acessos de nível básico também nesse tipo de penteste para que a gente possa fazer o teste não autenticado, depois a gente faz o teste autenticado com nível básico, depois a gente faz testes tentando burlar esse acesso de nível básico com o nível mais privilegiado, ou também tentando burlar entre as contas, será que eu consigo sequestrar outra conta, o que será que eu consigo, então por isso que é legal ter duas contas também. Nem sempre a empresa vai passar um acesso administrativo na aplicação, mas normalmente ela passa um acesso básico e um acesso e tem um teste não autenticado. Alguns pentestes do web, a empresa contrata e fala eu não vou passar nada, tem autenticação, mas não vou passar nada, e aí é totalmente black box, a gente já fez penteste web assim também, já conseguiu invadir a aplicação totalmente black box, sem autenticação, nada, conseguiu fazer, explorar APIs, conseguir vazamento de dados, conseguir acesso à aplicação, e já tivemos muito caso também no gray box, que por isso que a importância do gray box, teve um penteste que a gente fez uma aplicação, por exemplo, que o acesso que forneceram para a gente era um acesso muito básico, você só conseguia visualizar um tipo de relatório que não era sensível, nada disso, e era isso, você acessava, o sistema era gigante, tinha muitos recursos, mas o nível de acesso que foi fornecido só lia relatório, só era um acesso para visualizar relatórios, através desse acesso a gente conseguiu descobrir uma vulnerabilidade e ganhar aí o acesso de administrador nesse ambiente, depois comprometer o servidor, comprometer base de dados, sequestrar outras contas, a gente conseguiu fazer tudo através desse nível de acesso, então por exemplo, nesse penteste específico que eu estou falando, no teste não autenticado a gente não encontrou vulnerabilidades ali para conseguir comprometer, por exemplo, no teste autenticado com um usuário basiquinho que só lia relatório, a gente conseguiu acesso administrativo, a parte administrativa da aplicação, acesso a base de dados, acesso ao servidor, acesso a tudo, então por isso que é importante também testar nessa outra perspectiva, e aí que entra muito também às vezes o penteste do tipo white box, na abordagem white box, aí o cliente passa um detalhamento maior, às vezes ele passa a lista das APIs, às vezes ele passa um acesso administrativo, em alguns casos, normalmente, esses casos são casos mais de quando você é alocado, trabalha dentro de uma empresa com uma aplicação específica, num sistema específico, aí rola muito esse white box com código fonte, a empresa até abre o código fonte, no caso de consultoria é muito difícil a empresa abrir o código fonte, essas coisas, só se for um serviço mesmo uma consultoria de code review, alguma coisa desse tipo, normalmente, quando a gente fala de penteste web, a gente vai até o gray box ali, é o mais comum, pelo menos, aqui o que a gente mais vende é gray box e black box para a web, ok? E a ideia é essa, é identificar vulnerabilidades na aplicação web. Um outro tipo de penteste que a gente tem também é o penteste mobile, que ele também, normalmente, é executado de forma remota, é muito similar a tudo isso que eu falei do penteste web, se aplica para o penteste mobile, com a diferença que os testes são focados em aplicativos Android e iOS, para celular, então, a ideia é testar o aplicativo, não o celular, então, as empresas têm aplicações web, tem servidores, tem tudo, e tem empresas que têm aplicativos, e aí você consegue fazer tudo com o aplicativo hoje em dia, enfim, e normalmente, esses aplicativos, eles podem ter vulnerabilidades no aplicativo, então, normalmente, a gente faz engenharia reversa desses aplicativos para identificar tokens de acesso, APIs, identificar informações do back-end ali, credenciais de acesso, a gente já pegou também em engenharia reversa de aplicativo mobile, depois a gente faz testes também na comunicação desse aplicativo mobile, porque quando o aplicativo ele comunica normalmente com o back-end, e aí, às vezes, ele faz isso através de APIs, então, a gente faz o teste nessa comunicação entre o aplicativo e a API, e nos testes também no back-end, no que está rodando do lado do back-end dos aplicativos mobile, então, também é um tipo de pen-test que normalmente, quando a empresa tem aplicativo mobile, quando ela contrata o pen-test web, ela já contrata também o pen-test mobile, então, é normalmente um tipo de serviço que às vezes acaba vindo um conjuntinho de, um pacotinho de pen-test aí que vem os dois, né, ou se a empresa for só um app, aí ela vai contratar só um pen-test mobile mesmo, ok? Outro tipo de pen-test que a gente tem é o pen-test wireless, né, é muito similar ao pen-test interno, a diferença é que é um pen-test de rede sem fio, né, então, normalmente, esse pen-test ele é executado só de forma presencial, ou seja, você tem que estar próximo da rede sem fio ali, mas hoje em dia a gente já consegue fazer esse tipo de pen-test também de forma remota, como isso, Ricardo? A gente manda o equipamento para a sede do cliente com uma antena, e aí, o cliente conecta esse equipamento, liga esse equipamento próximo ao sinal sem fio lá, e a gente faz um acesso remoto a esse equipamento, esse equipamento tem todas as ferramentas que a gente precisa, e aí a gente consegue realizar o pen-test wireless de forma remota também, então, desde a pandemia a gente começou a fazer pen-test wireless tudo remotamente, e hoje a gente faz tudo remoto. Abordagem também, black box ou gray box, né, e o objetivo do pen-test wireless é testar a segurança da rede Wi-Fi, né, então, normalmente, a ideia é, você está próximo do sinal Wi-Fi, o que você consegue fazer, né, você consegue descobrir que tipo de Wi-Fi é aquele, qual é o sinal, qual o nome do AP, quantos APs tem, quantos sinais tem, quem está conectado naquela rede, e aí o objetivo é tentar quebrar a senha do Wi-Fi para conseguir acessar aquela rede Wi-Fi, e depois tem uma segunda parte, uma segunda perspectiva, a primeira perspectiva é conseguir comprometer a rede Wi-Fi, e a segunda perspectiva é uma vez com acesso à rede Wi-Fi, o que eu consigo fazer nesse ambiente? Então, eu consigo atacar outros clientes conectados, consigo encontrar outros sistemas internos, explorar aplicações e sistemas dentro dessa rede, consigo extrapolar o segmento que eu caí e ir para outros segmentos de rede? Então, esse é o objetivo de um Pentest Wireless. A gente já fez muito Pentest Wireless também, normalmente, Pentest Wireless, quando, sei lá, você tem WPA2, o foco ali é a senha ser segura, mas normalmente as empresas utilizam padrões, isso são padrões, então, não estou dizendo que você vai encontrar, a ideia é essa mesmo, você não vai encontrar a senha numa Word List comum, tá? Normalmente, em Pentest Wireless corporativo, quando tem um WPA2, por exemplo, não estou falando de WPA Enterprise, Radius, essas coisas, também, é um outro tipo de approach que a gente tem para testar a rede wireless, mas, normalmente, quando tem WPA2, a empresa coloca uma senha um pouquinho mais forte, mas, normalmente, segue um padrão, então, o padrão tem a ver, às vezes, com nome, com endereço, com data, com ano, com alguma coisa, então, a gente, normalmente, cria Word Lists com mutações, a gente coloca várias ideias ali que a gente vai tendo, com nomes relacionados à pesquisa que a gente fez da empresa, e, normalmente, a gente acaba tendo sucesso na hora de quebrar a senha Wi-Fi por conta disso. Bom, esse aqui é o Pentest que eu falei que é coisa de filme, que é muito legal também, esse eu acho que é o que dá mais adrenalina aí, é o Pentest físico. Qual que é a ideia desse tipo de Pentest? Normalmente, ele é executado de forma presencial, na abordagem Black Box, ou seja, a empresa não te fornece nenhuma informação. O objetivo de um Pentest físico é você entrar dentro da empresa, conseguir entrar fisicamente dentro da empresa e plantar um acesso remoto, conseguir filtrar dados, conseguir invadir sistemas, fazer qualquer coisa, entrando fisicamente, você indo lá e entrando dentro da empresa. Por isso que eu falei que é coisa de filme, porque normalmente a empresa que contrata esse tipo de serviço, ela tem todo um controle de acesso lá, não vai ser uma empresa que você vai chegar lá e entrar. Normalmente, tem câmera de acesso, tem alarme, tem sensores, tem guardas para tudo quanto é lado, você não consegue, você chegou perto ali e já está sendo monitorado. Então, a ideia desse tipo de ambiente, desse tipo de teste, é você testar a segurança física mesmo, ver como que está os controles de acesso, se você consegue burlar, sei lá, um RFID, se você consegue clonar um RFID para conseguir passar pela catraca, para conseguir entrar dentro da empresa. Então, o primeiro desafio desse tipo de pentest é você conseguir entrar dentro da empresa. Lembrando que a Blackbox não te passou informações, não te passou um mapa de como é lá dentro. Você não sabe, você está vendo só a empresa por fora, o máximo que você consegue é no Street View ver ela por fora, depois ir lá e dar uma sondada por volta ali, mas você não consegue ter uma ideia de como é lá dentro, quantos andares tem, qual é o corredor, setores, onde estão as coisas importantes lá. Então, o primeiro desafio é você conseguir passar pela segurança e conseguir entrar. O segundo desafio é você localizar o que você precisa para comprometer o ambiente, seja um computador, seja um hack, um data center, a parte, um hack de servidores, de suítes, essas coisas, enfim. Então, pentest que a gente já fez físico, é bem legal porque você tem essa perspectiva aí, você consegue dar essa perspectiva também para o cliente de como está a segurança física, e aí a ideia é você ser o mais furtivo possível, você tentar entender como é aquele ambiente, como que as pessoas se vestem, como que elas se comunicam, como que funciona o fluxo de operação, quais são as entradas, saídas, como funciona tudo isso, comportamento de segurança para você tentar se infiltrar ali e usando muitas técnicas de engenharia social, persuasão, etc, para você conseguir entrar uma vez lá dentro, aí a ideia é conseguir comprometer o ambiente. Pentest que a gente já fez, a gente conseguiu entrar, passando pela segurança, assim, e uma vez lá dentro a gente achou, por exemplo, computadores, servidores, área operacional, aí quando você acha, por exemplo, um rack, consegue abrir o rack, porque às vezes o rack está lacrado também, mas existem algumas técnicas para você abrir o rack sem ser pela porta da frente, pela lateral, enfim, e aí você planta, sei lá, um cabo de rede lá, deixa capturando credenciais de acesso, ou você planta um acesso remoto, tem vários equipamentos, Lanturto, Bash Bunny, equipamentos, ou o Raspberry, eu fiz um vídeo muito antigo, uns sete anos atrás, de fazer um acesso remoto com o Raspberry, por exemplo, então você fecha isso com uma central de comando, comando e controle, ou seja, um servidor, uma VPS, você coloca no servidor lá no ar, e aí você sai com o seu Raspberry de dentro da empresa para essa conexão, e aí você consegue depois conectar na sua VPS e acessar o ambiente interno da empresa remotamente, então, esse tipo de pentest é bem legal, por isso que eu disse que é uma forma muito similar à coisa de filme, você passar pela segurança, enfim, burlar controles de acesso físico mesmo. Existem outros tipos específicos de pentest, então, você vai ouvir também pentest em API, pentest em cloud, ou seja, computação em nuvem, pentest em ICS, que é sistemas industriais, em IoT, em sistemas automotivos, enfim, aí vai ter uma série de pentest, pentest em qualquer coisa tecnológica, que você pode chamar pentest em tal coisa, mas os principais mesmo são esses que eu citei, por quê? Porque você fala pentest em cloud, beleza, você sabe que vai se tratar de um pentest em nuvem, por exemplo, mas se a gente falar de um pentest externo, que você está mapeando toda a superfície de ataque, provavelmente você vai esbarrar em nuvem também, se você falar de pentest em API, num aplicativo mobile ou numa aplicação web, vai ter APIs ali também, então, eles acabam entrando nesses pentestes que eu falei também, com exceção aí de um pentest de sistema industrial, que também pode entrar no pentest externo, você pode esbarrar no sistema industrial também, se a empresa tiver, e pentest automóvel, que seria, assim, bem específico mesmo, tipo, uma empresa do setor automobilístico pode contratar para você fazer testes, uma nova central multimídia que eles estão testando para um carro tal, e aí você vai testar lá com aquele protocolo CANBUS, lá para car hack, para tentar manipular, aí você tem que ter um conhecimento mais voltado mesmo para esse tipo de teste que você está fazendo, ok? mas são outros tipos que a gente tem, só para finalizar aqui, existe também o fator engenharia social, eu só mencionei engenharia social aqui quando a gente falou de penteste físico, que aí sim a gente utiliza engenharia social, persuasão, enfim, o que é engenharia social? É você explorar o fator humano, então de todos esses pentestes que eu falei até agora, só no penteste físico que eu citei engenharia social, mas ela pode acontecer também no penteste externo, por que eu não citei no penteste externo com engenharia social? Por que eu estou falando de você testar a parte técnica, a parte digital da empresa e não o fator humano, não pessoas, não você enviar um link a pessoa clicar, infectar o ambiente e você ganhar acesso, isso você está testando comportamentos de pessoas, então ataques de engenharia social a gente tem que meio que separar isso e não confundir quando vai fazer esse tipo de teste, tem empresas que só fazem penteste e aplicam engenharia social, por exemplo, mas aí não vai estar testando todo o ambiente, toda a parte tecnológica para encontrar vulnerabilidades, expor, vai estar testando mais a perspectiva de um colaborador ser enganado, ser persuadido para acabar dando acesso, por exemplo, para o atacante de forma remota. Então normalmente eu gosto de recomendar ataques de engenharia social na fase final, depois que a empresa já fez um penteste externo normal, depois que ela já fez outros tipos de penteste, aí beleza, ela precisa testar colaboradores, em algum momento ela vai ter que testar a segurança da perspectiva dos colaboradores e aí entra text de engenharia social, pode ser campanha de phishing, normalmente por e-mail, pode ser um penteste externo com autorização para engenharia social, aí nesse caso seria uma abordagem, ao invés de ficar procurando subdomínios, essas coisas, você vai mapear a parte mais da organização da empresa, de quem trabalha, as pessoas envolvidas ali, persuadir essas pessoas para conseguir comprometer, ligar, enfim, ou até fisicamente ir lá, persuadir a pessoa para executar alguma coisa lá e você comprometer o acesso, então é bom deixar isso bem claro também nessas diferenças, então todos os pentestes que eu falei aqui, o único que envolvia engenharia social é o físico, e depois que você já tem, só mais um detalhe aqui que eu acho importante, qual que é a sequência que uma empresa deve fazer de penteste? Normalmente o que eu recomendo, penteste externo, porque ela vai ter a visão total, depois que ela fez o externo, ela pode ir para o de web, porque o web vai ter, normalmente a empresa vai ter um sistema que é o mais crítico para ela, que é o mais importante, então ela foca depois do penteste externo num penteste de aplicação web, e se ela tiver aplicativo mobile também de aplicativo mobile, depois que ela fez esses três, aí sim é ideal ela fazer um penteste interno para ver a perspectiva interna, depois disso, aí faz um wireless, e por último de tudo, às vezes até depois do engenharia social, faz o penteste físico ou faz esses dois meio que juntos, engenharia social e penteste físico como o último, então normalmente a gente recomenda esse físico e o engenharia social como realmente depois que a empresa já passou por todo o resto, porque não faz sentido a empresa já fazer um físico, fazer um engenharia social sem ter testado toda a parte tecnológica antes, porque é beleza, pode comprometer lá, mas aí vem uma falha explorando a aplicação, vem uma falha explorando um ambiente técnico ali, e aí a empresa não estava sabendo disso, a ideia é ter uma noção real de como está a segurança como um todo. E para quem executa esse tipo de teste, quais são as vantagens de trabalhar nessa área? Primeiro, como a gente viu, a maioria dos testes com exceção do penteste físico, a gente consegue fazer de forma remota, depois da pandemia, muitas empresas migaram 100% para o home office, para o remoto, e assim, tem muitas vagas no remoto, então hoje não é mais desculpa você precisar estar num centro ali, tipo São Paulo, Rio, para poder estar trabalhando com penteste ali em Minas, enfim, hoje seja qualquer lugar do Brasil, do mundo que você tiver, você consegue trabalhar remotamente com penteste. Bem remunerado, é uma área que falta, profissionais, falta profissionais especializados que entendem e que sabem fazer penteste, enfim, então é um trabalho bem remunerado, é divertido, porque, pô, é muito legal você ter essa sensação de estar explorando ambientes, identificando vulnerabilidades, existe uma parada assim que eu não sei nem explicar isso, mas eu acho que só quem trabalha com isso, ou só quem já explorou uma vulnerabilidade, teve acesso, conheceu acesso a um ambiente, que consegue entender esse sentimento que rola, porque às vezes você passa horas ou dias, às vezes, testando um ambiente, aí quando você consegue comprometer, consegue ganhar acesso àquele ambiente, putz, te dá uma sensação, é muito louco assim, eu não sei explicar isso, mas deve acontecer alguma coisa biologicamente aí, no corpo, adrenalina, eu não sei, rola alguma coisa assim, que é um sentimento muito legal, acho que só quem trabalha realmente com isso, que já fez isso, sabe do que eu estou falando, e eu acho que isso serve até para alimentar um pouco, eu acho que isso que vicia um pouco dentro dessa área, porque é muito legal trabalhar com isso. E evolução pessoal e profissional, isso acontece assim, cada projeto que você trabalhar, você vai sentir que você está evoluindo como pessoa, que você está evoluindo profissionalmente também, então é um trabalho que é desafiador, mas cada vez que você entrega um novo projeto, você tem essa sensação de experiência, mais experiências adquiridas, então é uma profissão que te dá esse sentimento, sabe, você vê essa evolução de formiguinha ali, mas você consegue ver essa evolução acontecendo, então é bem legal também por conta disso. E como se tornar um profissional nessa área, nessa é a grande pergunta que muitos têm aí, então assim, vou para a base do base ali mesmo, aprenda as bases, então quando eu falo isso, é porque assim, como a gente viu ali, o Pentest Físico, por exemplo, você entrou dentro da empresa, se você não tem rede de redes, como é que você vai abrir um rack ali, como é que você vai mexer na rede, se você não sabe nada de redes ou de sistemas operacionais, a máquina que você foi mexer, ela é Linux, você não sabe Linux, como é que você vai fazer isso? Às vezes você precisa criar um script ali, você não tem conhecimento de script ou de redes, enfim, de web, então a base, ela te dá o alicerce para você construir o seu conhecimento em cima disso. E essa é a fase que o pessoal mais negligencia, né? Então muita gente fala assim, eu preciso aprender a base, mas o que eu aprendo? Aí o cara começa a estudar só redes, só aí ele passa anos estudando só redes, e assim, quando a gente fala de Cyber Security, quando a gente fala de Pentest, você tem uma dosagem de certos conhecimentos que você precisa ter para você conseguir ter a base ali para você evoluir para outros conhecimentos e se aprofundando. Até por isso que na nossa metodologia de ensino, a parte de base tem cinco semanas, são um mês e uma semana ali só focado em base, né? Então assim, não é para o aluno ignorar isso, a gente só vai para a fase de Pentest e começar a falar das coisas legais, de invadir tudo, depois que passa da base. E nessa base, na metodologia que a gente faz, a gente já foca essa base trazendo o mundo de Pentest, então não fica um negócio chato, muito teórico, é um negócio tudo mão na massa, tudo voltado a Cyber, tudo voltado a Pentest, então aprende meio que se divertindo ali e vai construindo esse conhecimento mais sólido, né? Estudar técnicas de ataque, ou seja, entender como as falhas acontecem, entender novas falhas e aí, novamente, você volta para a base, como é que você vai se atualizar no mercado que está constante a evolução que você precisa estar se atualizando sem você ter esse conhecimento base. É por isso que a forma como a gente ensina Pentest normalmente ficou famosa, né? A gente foi pioneiro no ensino de Pentest prático no Brasil por conta disso, pela forma como a gente ensina. É um conhecimento totalmente prático, mas é um conhecimento sólido. Você aprende aquilo, depois você consegue pegar qualquer outro conteúdo, novas técnicas que vão surgindo, você consegue absorver aquilo, você não fica perdido porque você já aprendeu a entender como as coisas funcionam, já aprendeu a estudar, daquela forma mais prática, né? Então entenda o que você está fazendo, né? Quando você vai executar uma ferramenta, ao invés de só pegar uma ferramenta pronta e sair executando, pode ser que ela vai fazer o que você precisa, né? Pode ser que ela vai atender a sua necessidade, mas mais do que isso é você entender o que você está fazendo, por que ela funciona daquela forma, como ela funciona, se você precisar fazer uma adaptação nela, será que você consegue? Então esse nível de conhecimento, quando você atingir esse nível de conhecimento já na base ali, putz, você vai longe, né? Aí assim, o céu não é o limite, né? Você pode ir além do céu, né? Então, essa é a minha dica, estude técnicas de ataque, entenda o que você está fazendo, vá além de ferramentas prontas e pratique tudo o que você aprender. Isso é um ponto também, né? Não ficar só no mundo teórico. Aplica isso, aprendi uma técnica nova, vou colocar no laboratório aqui, vou testar isso, né? Lógico que você não vai testar isso em sistemas que você não tem permissão, mas tenta praticar tudo o que você está aprendendo, tudo o que você está estudando, né? Então, é importante esses pontos aí. Por último aqui, só vou fazer um merchan aqui, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado, deixa um curtir aí, compartilha aí com seus amigos, se inscreve aí no canal, tem muita gente assistindo os vídeos que não se inscreve no canal, eu sei disso porque o YouTube me mostra a quantidade de visualizações, me mostra a quantidade de engajamento que o canal tem, e mostra também a quantidade de inscritos, né? E aí os inscritos não conversam com essa quantidade de pessoas que estão assistindo. Pô, não custa nada se inscrever, isso me incentiva a continuar, voltei, vocês estão vendo que eu voltei realmente para o YouTube, estou fazendo conteúdo, e a ideia é continuar gerando conteúdo para vocês. Quem tiver interesse aí em estudar na DSEC, em fazer o treinamento de penteste profissional, é o treinamento que eu ministro há mais de sete anos, né? Esse treinamento nasceu em 2015, no início de 2015, ele foi evoluído ao longo dos anos, a gente já refez esse treinamento várias vezes, foi adaptando essa metodologia, né? Hoje está na última versão, essa última versão levou mais de um ano e meio para ser produzida, então assim, é o treinamento mais completo que você vai encontrar no mercado, só para você ter noção, as cinco primeiras semanas é só focado nessa base, aprender a parte de redes, de programação, de scripting, é... putz, tem muita coisa, dá uma olhada na emenda aí que você vai ver, que você tem interesse em estudar de uma forma mais prática, mais didática, e assim, é um treinamento que você pode fazer se você não gostar, você tem sete dias ali para você cancelar, enfim, tem seu dinheiro de volta, então tem garantia aí também, então não se preocupa se você estiver em cima do muro aí, se você também tiver dúvidas da metodologia, dá uma olhada aqui no próprio YouTube, tem um curso gratuito que eu soltei também, é mais ou menos naquela ideia ali, esse treinamento, então aqui é um ambiente realístico que a gente tem, a gente fornece um ambiente interno com VPN, então tem vários servidores, aplicações, tudo que a gente colocou dentro do ambiente, ambiente moderno para você atacar, fazer pen-test interno, fazer pen-test externo, fazer pen-test web, tem muita coisa que você consegue fazer dentro desse treinamento, parte do desenvolvimento de exploit, é assim, é uma emenda muito completa, são mais de 40 módulos, mais de 200 laboratórios práticos e mais de 500 aulas, então por aí você já vê o tamanho desse curso, então quem quiser, tiver interesse, dá uma olhada aí no site, que vale a pena, beleza? Espero que vocês tenham gostado e posta aí, deixa aí seu comentário que vídeo mais você gostaria que eu fizesse, que tipo de conteúdo você gostaria que eu fizesse e posta aí também, deixa seu comentário aí qual tipo de pen-test você achou mais legal, qual que você já fez, conta sua experiência aí também nos comentários, beleza? Até mais pessoal! tchau! 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 Tchau!